Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, estou trazendo aqui rapidamente um vídeo repostado, tá bom? Que é o solo de duplicar lá na boate, continua funcionando, tá bom? Tenho bastante novidade para hoje aí, então eu não vou perder aqui tempo já, o mesmo método, o mesmo jeito, então eu vou repostar um vídeo aqui que está funcionando de duplicar solo na boate, pelo jeito aí tinha algumas pessoas com dificuldade no método de ontem, estava expulsando, mas é só continuar galera, funciona de boa, faz bem rapidinho, tá bom? Enfim, então vamos lá, então galera, eu vou deixar vocês com vídeo, tá bom? De duplicar solo na boate, já tá bom? Eu já gravei, vou só repostar para vocês e já estou fazendo outros tipos de vídeo aqui que é conteúdo top, como sempre para vocês, fechou? Então, tá bom galera, fique com o vídeo, um grande abraço e é nóis E até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando o carro solo rapaziada É exatamente isso Galera, temos aqui uma nova versão, tá bom? Que é uma versão de duplicar qualquer veículo, beleza? Só que agora a gente não vai usar o fliperama, correto? Vamos usar a boate nesse método aqui rapaziada, beleza? Então primeiro de tudo, vamos fazer uma sessão de convite, beleza? Para ficar tranquilão, relaxado ali, sem ninguém incomodar, fechou? Galera, aqui em configurações controle, lá no modo história ou lá no criador Vocês vão ter que ter um modo de mira diferente Então, eu coloquei trava completa e eu vou seguir amigos que tem mira livre assistida Se você tem amigos com trava completa, você segue amigos com mira livre assistida Então você vai ter que ter o erro de mira, tá bom? A gente vai usar o teleporte de missão, tá? E aí a gente vai precisar usar também lá na boate também para fazer o método, beleza? Galera, é o seguinte, para fazer esse glitch aqui a gente vai precisar do bunker e do centro de operação móvel, beleza? E da boate E como que funciona aqui, irmão? Então é o seguinte, ó Eu tenho uma boate aqui, tá bom? Na minha boate, são 3, 4 garagens Entrada de serviço, B1, B2 e B3, tá? B1, não, pera aí B2, B3 e B4, beleza? Que são onde a gente pode colocar Então, entrada de serviço é uma vaga só B2, B3 e B4 são, né? 10 vagas por garagem ali A gente vai pôr um carro gratuito lá na entrada de serviço, tá bom? Então aqui nos armazém, ó Tá certo, galera? A gente temos as garagens, tá bom, galera? Então a gente vai precisar ter as garagens aqui E a gente vai pôr um carro gratuito lá na entrada de serviço Aquele carro a gente vai perder e a placa dele passa para o carro duplicado Tá certo? Então a boate a gente tem, beleza Já temos a boate, colocamos um carro gratuito na entrada de serviço E a gente vai ter que ter o bunker, tá bom? Bunker, todo mundo já tá ligado, beleza? Vamos ter que ter o bunker Após você comprar o bunker Você vem aqui na Warstock Vai vir aqui em centro de operação móvel Compra ele Aí no espaço 2 você deixa Oficina de armas Ou módulo vazio, beleza? Se colocar oficina de veículos e armas não vai dar certo Porque aí não vai ter como colocar aqui no espaço 3 O armazém pessoal de veículos É necessário, tá bom? Então aqui dentro a gente deixa o carro que a gente quer duplicar Ó o Easy, a Slamvan Tá bom? Eu já peguei, ó O meu carro tá ali Tá bom? Uou! Apareceu alguém ali Apareceu o barulho de escrito Mas não apareceu o nome, né? Mas beleza Galera, aqui é o seguinte, ó Ele tava ali dentro, tá bom? Eu acelerei ele e coloquei ele aqui Beleza? Pode deixar aqui O Easy ou a Slamvan Ou qualquer carro lá da BN O Easy, esse carro aqui é o que vale mais aqui Tá bom? Pra você vender as cópias Um milhão e... E me... Um milhão e oitocentos Um milhão e novecentos Dependendo da turnagem Chega quase dois milhões aí Tá bom? A Slamvan também dá pra mudar Esses dois veículos O Easy, que é esse aqui E a Slamvan Você compra lá no site da Arena War Leva lá dentro da Arena War e tuna Os da BN você compra e leva lá na loja da BN Beleza? Galera A gente vai ter que ter uma outra opção aqui Pra gente poder fazer o esquema aqui Do teleporte de missão A gente vai precisar habilitar aqui no mapa Tem aquelas missões azuis Tá bom? Pra gente poder fazer o teleporte Beleza? Porque o bunker da boate fica um pouco longinho Então... Ah, irmão, eu não quero fazer o teleporte Dificultou a minha vida Então pega um buzzard Ou um carro de rua E vai até o bunker Tá bom? Buzzard é veículos do chefe Vira chefe E solicita o buzzard Tá bom, galera? Vem aqui Pra quem não sabe Tá bom? Chefe É... Veículos de chefe Aqui Tá bom E você solicita o buzzard Tá? Aí, ó Ele apareceu lá Tá vendo? Você vai com ele Se a gente chama um veículo pessoal aqui O carro que tá dentro do bunker Vai sumir E não é isso que a gente quer Então, galera A gente precisa habilitar essas missões azuis Aqui Tá vendo aqui no mapa? Então, como que a gente habilita? Vai vir aqui no menu de interação Opções de ocultar Serviços Todos os serviços A gente deixa personalizado E os demais em exibir Beleza? Assim vai aparecer Essas missões aqui no mapa Tá vendo? Tá vendo essas missões aqui? Beleza Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar um teleporte Para a... Perto da nossa boate Tem uma missão aqui perto da minha Então, eu vou teleportar Perto da minha boate Você teleporta pra uma missão Perto da sua boate Beleza? Então, eu vou tá seguindo aqui Opa Primeiro vamos hospedar Tá? Vou seguir um amigo Que eu já sei que está com o modo de mira Diferente Eu já testei Tá bom? Então, eu vou seguir ele Beleza? Esse método funciona pro Xbox E pro PS4 também, tá? Confirma a primeira E cancela a segunda Vai dar o erro Eu vou ser expulso E vou aparecer Pertinho, né? Vou aparecer bem no ícone da missão Tá bom? E aí eu vou correndo lá Para a minha boate Beleza? Então, bora lá Galera, a gente vai entrar aqui Na entrada de serviço Tá bom? Aqui, ó Entrada da sua boate Que é a parte ali Onde a gente consegue colocar um carro É exatamente aqui Que a gente precisa deixar O nosso carro Gratuito Tá bom? A gente vai fazer um bug com ele Tá? Então a gente perde ele E o carro lá do bunker Ele duplica Com a placa desse carro aqui Uma moto Ou qualquer outro veículo Que vocês queiram colocar aqui Precisando que vocês vai perder Tá bom? Então o glitch que duplica Com placa limpa É um ótimo glitch Tá bom? Então esse é o carro Que eu vou perder Deixa ele aí Vamos entrar aqui Tá bom? Na parte da nossa boate Tem a sua boate ativa Beleza? Deixa ela ativa aí Para a gente poder fazer o bug Tá bom? Entrou aqui Beleza A balada está estralando Tá bom? Então a gente vai vir aqui Na parte do balcão Beleza? Galera Como eu fiz um teleporte Tá certo? O que que acontece? A gente já fica Bugado Tá bom? A gente já fica Bugado Beleza? A gente vai fazer o seguinte Galera A gente precisa entrar Atrás do balcão Como que a gente faz? A gente vem aqui Tá vendo? O balcão está ali A gente vem aqui E vamos entrar Aqui dentro do balcão Vamos entrar Porque é a nossa boate Então vem aqui Nesse cantinho aqui Beleza Servir uma bebida Então ótimo Tá bom? O que que a gente vai fazer? A gente vem E vamos seguir O amigo com o modo De mira diferente Beleza? Vamos seguir ele aqui A gente confirma Primeira e cancela Segunda Pode ir lá na opção De comandos também Tá bom? Ou na comunidade Se estiver lá no PS4 Do canal Irmã no Games Tá bom? Confirma a primeira Cancela a segunda Beleza Tá? Que isso? Desceu outra mensagem Vamos dar uma setinha Para a direita aqui Para poder servir uma bebida Ele vai ficar parado Com as mãozinhas assim Agora aperte Start GTA Online Vai vir aqui Kit Criminal É necessário Toda vez fazer isso Tá bom? Então no Kit Criminal Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui na Arena World A primeira Tá bom? E quando a gente clicar Vai acontecer esse erro aqui Beleza Estamos congelados Agora aperte Start Vamos vir aqui em Pacote Tubarão Quando a gente acessar O pacote Tubarão A gente desbuga E fica com o menuzinho Ali do bar Tá? E agora a gente volta Lá no carro Onde a gente Deixou ali Na entrada Como eu falei para vocês Tem a entrada de serviço Onde a gente deixa O carro Então É necessário A gente deixar o carro ali Que a gente vai fazer Um bug nele agora Tá? Para poder Fazer ele desaparecer E aí Vai dar certo aí A duplicação Tá bom galera? Essa parte é um pouco chatinha Como eu falei ontem Para vocês no outro vídeo Então prestem atenção Para ver se vocês Conseguem acertar Beleza? O que eu vou fazer aqui galera? Eu vou apertar Y para entrar no carro Quem tiver no PS4 É o triângulo Tá bom? Assim que ele entrar no carro Eu vou fazer o que galera? Eu vou fazer diferente hoje Eu vou sentar Quando sentou no banco Eu vou apertar Seta para a direita E acelerar Tá bom? Quando der a tela preta Eu aperto mais umas duas vezes Três vezes Seta para a direita Beleza? Ó Ele vai entrar no carro Tá bom? Ele sentou Seta para a direita E acelero Agora seta para a direita Seta para a direita Tudo der certo Sem carro lá fora Galera Beleza Aqui é o seguinte Aparecemos aqui Às vezes aparece o carro Que dá uma piscada Às vezes não Tá bom? Beleza Galera Se vocês errar Apareceu com o carro Vai tudo de novo Vai ter que ir lá no bunker Né? Deixar o carro lá do lado de fora E tudo Enfim Ele é chatinho essa parte Beleza? Então Passei uma melhor dica Para vocês Verem da melhor forma Vocês já estão treinados De ontem lá no fliperama É no mesmo esquema Beleza? Então agora eu vou apertar Start Vou vir aqui em No mapa Tá bom? E vou me teletransportar Lá para o meu bunker Onde Eu vou Fazer o O bug O bug não Na verdade já acabou o bug E agora eu só vou Entrar no carro Que está lá dentro do bunker Como eu não apareci Com o carro aqui fora Já deu certo Mas está chatinho Essa parte Tá bom galera? A chatinha eu tentei Várias vezes aqui Tá bom? Para conseguir Parecer sem o carro Tá certo? Então Mesmo esquema Vamos subir no serviço Perto do nosso bunker Confirma a primeira E cancela a segunda A segunda Quando a gente segue Um amigo E aí dá o erro A gente aparece bem Perto aqui Do serviço Tá bom? Então vamos lá Agora a gente vai Entrar no bunker Tá? E vamos duplicar O carro Beleza? Pessoal Então aqui é o seguinte Aparecer aqui O carro está aqui Beleza? Vou entrar no carro Ele vai pegar Uma nova matrícula Eu estou fazendo Com um carro Que tem morteiro Atrás galera Não vai dar para mostrar Mas se você estiver Com um carro Que tem placa Você vai pegar Que vai pegar Uma nova numeração Vem até o centro De operação móvel Seta para a direita Vai dar mais em lotado O carro que está aqui dentro Vai para lá Para a vaga Tá bom? E aí Esse carro aqui É o carro duplicado Tá? Ele é o carro duplicado Já e está salvo Beleza? Para continuar duplicando O que vocês vai ter que fazer Vai ter que tirar É o carro que está lá? É o carro que está lá Tá certo? Lá na vaga É um easy Que está lá agora Na vaga de entrada Só tem uma vaga Então retire o carro Que tem lá Coloque um outro Veículo gratuito lá Beleza? Vem aqui Larga o carro Aqui do Aqui né? Aqui dentro do bunker Tá bom? Para vocês sair Galera Tem três formas Ou vocês saem Com o centro De operação móvel Ali E retorna ele lá fora Se para vocês No mapa Estiver aparecendo As missões Como para mim Daqui eu já vou Mando o teleporte Lá E saio E já vou lá Na minha boate Tiro o carro de lá E vou fazer o processo De novo Tá? Ou vocês Seguem um amigo Com um modo de mira Diferente Confirma a primeira E cancela a segunda Aí vai dar para sair Lá fora Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? É uma boa alternativa Para quem não tem O fliperama O fliperama Fica mais perto Do bunker Tá mais rápido Mas se você não tiver O fliperama Você consegue duplicar Também com esse método Aqui da boate Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Para dar aquela fortalecida É só isso que eu peço Para vocês Se você chegou aqui A primeira vez Gostou do conteúdo Se inscreve Deixa o like Beleza? Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau